Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parctur. Eu também sou o Henrique da Escola Parctur. E juntos nós somos os Bananas de Pijamas. Estamos aqui em mais um Aski Bike para falar sobre mecânica de bike em mais uma terça-feira. Gostaria de agradecer você que está assistindo e convidar para se inscrever no canal e marcar a opção de notificação aí para receber todas as informações da dupla B1 e B2. Vamos lá, começar lá nas perguntas que foram formuladas no intervalo entre as duas semanas, semana passada e hoje. Estou com você, Betrício. Temos uma pergunta de Zeca Ferraz. E aí, pessoal, eu tenho uma Caloia T-Type. Vale a pena começar no mountain bike? Cara, é uma bicicleta totalmente entusiasta, né? Dá para se praticar mountain bike com ela de forma bem light, bem light mesmo. Estradão de terra aí batido, nada de abusar em pular, em saltar, em descer single track, blá blá blá. Porque senão você pode se machucar porque a bicicleta não foi projetada para isso, tá? É uma bicicleta de entusiasta, totalmente de entrada. Mas dá para começar assim, entrar em uma terra aí e fazer um mountain bike bem leve. Outra pergunta do Paulo Gomes. Beleza, quero fazer um upgrade na minha bike. Quero colocar um Isra NX. Ou devo pegar outro da Shimano na mesma faixa de preço? Da Shimano na mesma faixa de preço vai ser Deore, talvez? De 12, né? Acho bom atentar também aos componentes que você já tem na bicicleta, né? O seu cubo, se é da Shimano também, os seus freios. A gente está até com uma situação na oficina lá que o cubo é Shimano, o K7 é NX e está dando problema, né? Porque não aguenta. Muitas vezes são incompatíveis. Então, seguir tudo com a mesma marca seria a melhor opção. Eu acho que a questão da incompatibilidade aí, ela é muito mais tecnológica do que física, né? Porque fisicamente as peças se encaixam. Mas a tecnologia de um não é compatível com o sistema do outro. E aí acaba tendo problema. Mas é o que o Henrique falou. Comprando o grupo inteiro, eu acho que você não vai ter problema nenhum. Próxima pergunta, André Matos. Tem uma bicicleta Hi-One Revolution. A geometria desse quadro é boa para pedalar? Principalmente em longas distâncias? É um quadro de mountain bike, né? Então, a geometria dele é para mountain bike. Não é para cicloviagem, nenhum tipo desses aspectos de viagem. Não é uma bicicleta que por muitas horas em cima dela vai ser a mais confortável. Até porque vai ser difícil você achar componentes aí, guidão, mesa, canote de silim que te proporcione um aspecto mais confortável, vamos dizer assim. Mas a geometria dela não é ruim. Uma bicicleta que tem uma geometria até relativamente boa. Tem que verificar se o tamanho do quadro é o especificado para você. Se for, é bom assim. Não tem por que trocar dentro do mountain bike. Pergunta de Marcos Mantovani. Salve, qual o melhor? Pedal de clipe ou plataforma flat? Essa é boa. Uh, assim, depende do que você vai fazer, velho. Eu gosto de fazer, eu pedalo speed e mountain bike. Eu uso sapatilha de speed na speed e uso pedal de plataforma com clipe na mountain bike. No all mountain. Por quê? Porque em algumas situações eu preciso tirar o pé, desencaixar para poder utilizar. Mas eu acostumei a usar clipe, eu regulo minha bicicleta a partir do ponto de fixação que é o pé nela. Então todas as regulagens partem dali. Dentro de um aspecto de ajuste no bike fit, por exemplo, você precisa ter isso. Então o pedal, assim, sem exceção de clipe é fundamental. E você tem a possibilidade de combinar os dois, que é o que eu tenho na minha bike. Que é o pedal clipe com plataforma. Então eu acho que o clipe é o mais sensato. Eu acho que um ganho muito grande do pedal de clipe é conforto. Você acaba, pelo menos a minha sensação, é que você fica mais confortável na bicicleta. É porque você fica sempre no mesmo ponto, você tem sempre o mesmo ponto de fixação. E é uma tendência quando a gente fica cansado em cima da bike, se movimentar de forma a ir para condições e posicionamentos de massa. Ou seja, movimentação da bacia para tracionar mais a bicicleta, do tronco, do antebraço, do braço. E quando a gente está novo, fresh, a gente costuma fazer força de fato, força muscular. É uma coisa que acontece de forma involuntária e dessa forma involuntária cria problema e lesões crônicas para o resto da vida, talvez. Então tem que tomar cuidado. Pedal de sapatilha, sem dúvida, é a melhor opção. Pergunta de Júnior Modesto. O grupo 105 é indicado para gravel? Ando 80% no asfalto e 20% na terra. O grupo GRX está muito caro hoje em dia. Olha, boa parte das bikes não é o grupo indicado para gravel, porque tem o grupo específico para gravel, tem tecnologia específica para isso. Mas, 80% no asfalto, dá para você usar o 105, se você for fazer um gravel light, vamos dizer assim, nada extremo. Ainda mais, te recomendo é colocar um câmbio com a tecnologia Shadow, que é a mesma tecnologia que tem no GRX. Aí você vai estar muito próximo em performance do grupo da Shimano específico para gravel, vai te trazer mais conforto. É, o grupo GRX tem a tecnologia de clutch, que tem no mountain bike, e dentro dos grupos de estradas, só ele tem. Então, se você for pegar terrenos mais acidentados, mais desafiadores, ele vai ajudar a manter a sua corrente no lugar. Agora, se for um mais light, um gravel, um estradão, um batido, não vai ter tanta necessidade. Isso aí. Próxima pergunta. Próxima pergunta. De Alexandre Filho. E aí, pessoal, minha bike estava pulando marchas, bem no meio do K7, mesmo sendo apenas um K7 de sete marchas. O que posso fazer? Olha, se está pulando marcha, provavelmente é porque existe algum tipo de desgaste, tá? Se ocorreu desgaste, tem que trocar a peça. Se caso você tenha trocado o K7 ou trocado a corrente, é porque já não existe mais compatibilidade física entre as duas peças. Tem que identificar qual é a velha e substituir ela por uma nova para que haja essa compatibilidade física. Se, outra possibilidade também, pode ser a gaixeira que está torta e está com um desalinhamento brutal e está fazendo com que pule em marcha. Mas eu acho que uma análise física é a mais sensata a se fazer. Então, procura um mecânico qualificado. No nosso site, você consegue achar os mecânicos qualificados aqui pela escola, que com certeza vão estar aptos a te ajudar de uma forma física a entender melhor o seu problema e te dar uma solução definitiva. Beleza? Próxima pergunta, de Antônio Santos. Essa é boa. Qual a melhor opção? Ter um mecânico fixo para a minha bike ou fazer os cursos e ter o meu próprio mecânico? Ambas são boas, né? Primeiro... Desde que o mecânico seja bom, também. Exatamente, exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Desde que o mecânico seja bom e tenha qualificação, é o cara. O grande problema de fazer o curso e para executar a manutenção, de fato, são as ferramentas. É um investimento relativamente grande a longo prazo, a curto prazo, com um retorno a longuíssimo prazo. Então, você tem que ter muita ferramenta, dependendo da bicicleta que você tem, para fazer manutenção de forma geral nela. E, às vezes, isso não vale a pena. Vale mais a pena você pagar alguém que tem essas ferramentas e tem o conhecimento para fazer manutenção na sua bike. É o mais sensato, às vezes, de se fazer. O curso, a parte para consumidor final, entendendo aí que você está buscando um profissional, eu posso também entender que você, eu suponho que você é um consumidor final. O curso, para o aspecto do consumidor final, visa fazer com que ele entenda melhor a bicicleta e tenha mais capacidade técnica de cobrar o melhor trabalho, o melhor serviço, de quem está atendendo ele em determinada loja. Ou seja, você vai conseguir de forma muito mais fácil saber se aquele mecânico é bom, de fato, ou simplesmente é garganta e está falando besteira. Esse é o principal ponto para o consumidor final. Claro, além das coisas pontuais que a gente ensina no curso, para tirar o cara da rua. Ou seja, coisas simples que a gente com canivete multifunções consegue resolver, e um pouco de técnica que é passada no curso, consegue fazer com que você vá embora, pedalando do lugar que você estiver aí, dependendo do problema que acontecer na sua bike fisicamente. Mas, eu acho que os dois são bons, entendeu? Ter um bom mecânico qualificado e conhecer a própria bike vai garantir para você um resultado muito melhor no sentido geral. Então, faça os dois, tenha o mecânico e faça o curso. E mais uma pergunta, Nicolas Duarte. Beleza, vocês podiam fazer algumas indicações de calçados para uso com os pedais plataformas, por favor. Beleza, você tem uma centena de marcas aí de sapatilhas, né? Você tem sapatilhas Shimano, Spilk, Northwave, DMT, SID, Mavic, 510, 661, você tem uma infinidade. Qual é a melhor? Não tem a melhor ou a pior, tem a que se adequa a duas coisas, a condição de uso e o seu poder de compra. Dentro disso, acho que faz mais sentido você buscar um produto que vai te atender de forma clara. Traz para a gente no próximo AskBike o modelo de alguma sapatilha que eu vou te falar. O modelo e a modalidade que você vai usar, que eu vou te falar se ela vai ser adequada ou não. Agora, a melhor ou a pior, é difícil porque tem muitas, né? Vamos para o comercial? Isso aí. Então, vamos conhecer a história de alguém, a gente já volta. Passei um ano para poder aprender. Nossa, foi bem criança. Bem criança. Ralei muito o joelho e... Depois da primeira queda, eu fiquei um ano sem pegar na bicicleta. Aí, quando eu peguei, foi tudo. Sonhei que eu ia pedalar, pedalei. Aí, desde daí... Quando eu pedalo, eu pedalo só. Mas... Eu vou em grupos, mas bem pouco. Eu trabalhei com bastante coisa, mas o que eu vi assim, que eu gosto mesmo, é a bicicleta. Eu já trabalhei, hoje em dia, bicicleta é tudo para mim. Eu sou do interior, do Pará. Aí, desde que eu fui para Belém, meu tio me ajudou a ser mecânico. E, desde daí, eu criei gosto por isso. Eu gosto de ver elas saindo do zero. Por exemplo, ela está quebrada, mas eu gosto de consertar ela, fazer ela voltar a andar. Ser o que ela realmente é. Foi o meu patrão que achou, mas eu sempre fui fã das ferramentas de partit, entendeu? Aí, quando ele me falou que teria a oportunidade de fazer na escola, a partir de tudo que era específica com as ferramentas deles. Ah, foi tudo para mim. De alegria total. Saber que eu poderia aprender muito mais do que eu já sei. Qualificar o meu serviço, otimizar todinho. E foi o que aconteceu. A gente está abrindo o Bike Shop agora. Aí, agora que a gente está contratando mais, entendeu? Aí, eu fui o primeiro a vir para cá. Tu pensa que tu sabe tudo, mas tu não sabe nada. Quando tu chega aqui, tu quebra todinho esses teus conceitos de bike. Sem dúvida, agora eu estou mais profissional. Tentar adequar os ciclistas no padrão certo de pedalada. Isso é muito complicado. A gente chegar e falar que a pessoa estava pedalando totalmente errado a vida inteira. E vai ser difícil. Mas, vamos encarar. Olá, estamos de volta, voltamos aí do comercial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que nós apresentamos para você. Inspire-se neles e venha fazer parte dos melhores aqui com a gente da Escola Parque Tu. Vamos continuar o Vasque Bike e vamos para as perguntas. Vamos lá. Jefferson Gonçalves. Quando devo trocar o pneu da bike? Quando o pneu da bicicleta, ele tem um indicador que se chama TWI. É uma bolinha que tem no pneu. Se você não souber onde ela está, lê na lateral do pneu que tem uma setinha escrito TWI. Quando os cravos do pneu chegam no limite e aí o contato do TWI com o solo acontece, está na hora de trocar. Ali é o momento de troca. É o indicador de desgaste do pneu. Lucas Amaral. Como saber quando a vida útil de um quadro está chegando ao fim? Não tem como saber. É impossível saber. Eu te digo o seguinte. Estou usando um quadro. Trincou, troca. Não vai tentar recuperar, soldar, arremendar, colar, fazer qualquer tipo de coisa assim que vai ser problema. Troca que vai ser mais fácil. Rogério Vasconcelos. Tem uma mountain bike, três coroas, oito velocidades. Consigo colocar três coroas, dez velocidades, sem trocar o pé de vela? E outra pergunta. Já montaram um K7 11, 40 com oito velocidades? Cara, não. Nada que você perguntou aí funciona. Simplesmente não funciona. Corrente de dez, de onze, de dez tem uma espessura. Corrente de oito tem outra. O pé de vela foi feito para oito, não para dez. A configuração de K7 que você tem não existe para oito. Então, nada funciona. Não façam nada disso que você perguntou. Pergunta de Jonathan Felipe. Tranquilo, pessoal. Por que meu freio hidráulico dianteiro não freia quase nada, enquanto o traseiro freia muito? Ué, pode ser várias coisas, né? Pode ser... Não está relacionado ao de ser dianteiro ou traseiro. É. Não importa se é exatamente, não importa o lado que ele está. Não importa a condição que ele foi montado, o estado atual dele e o tipo de manutenção foi feita. Pode estar contaminado, pode ser uma sangria, pode ser disco gasto, pode ser problema mecânico, físico no freio, de fato. Pode ser um monte de coisa. Procura uma loja capacitada pela escola que com certeza eles vão poder te ajudar. Porque lá eles têm... A gente passa isso aqui na escola para os alunos identificarem os problemas das peças e poder entregar a melhor solução para o cliente. Pergunta de Nathan Felipe. Olá, minha bike é roda livre. Cubo Shimano dianteiro e traseiro. Como trocar para cubo cassete? O que preciso comprar? Você precisa trocar o cubo traseiro, colocar um cubo de cassete, um cassete, você vai ter que comprar. Provavelmente você vai ter que trocar a quantidade de marchas que você tem. Provavelmente você vai ter que trocar quase tudo da bicicleta, no aspecto de componentes de marcha. Faz uma conta, velho. Às vezes é mais barato comprar uma bike nova do que trocar tudo isso. Pergunta de João Ferreira. Como posso evitar dores na bunda após o pedal? Depende, velho. Por quê? Tem dois cenários aí. Primeiro cenário. Começou a pedalar agora? Com certeza seus músculos não estão condicionados para ficar tanto tempo na mesma posição, tanto tempo em cima do cilin. Provavelmente você vai sentir dor muscular. Ou o cilin não tem o tamanho certo para você. Ou ele está... São três na verdade. Ou ele está posicionado errado. E aí ele está condicionando você a ficar numa postura errada em cima da bicicleta e vai te trazer dor muscular. Quando acontece isso, é até relativamente bom, porque você consegue perceber e te incomoda. O problema é quando a gente tem situações de ajuste na bicicleta, por exemplo, ou de incompatibilidade de tamanho ou de posicionamento, que são problemas silenciosos, que eles não trazem para a gente uma dor física momentânea. Eles trazem para a gente um problema físico, crônico, para o resto da vida. Então, posicionamento de altura de cilin, tamanho de quadro adequado e vários outros aspectos podem criar problemas crônicos que vão ser para o resto da vida. Então, quando acontece isso aí, de ser sentido na bunda, cara, que bom que aconteceu, que bom que está sentindo, porque você consegue resolver rápido. Isso pode não criar nenhum problema no seu incômodo, uma, duas, três, quantas vezes você pedalar. Mas tenta resolver o mais rápido possível. Verifica o tamanho do silencio, se é o adequado para você. Tem lojas de bike shops que tem ferramentas para medir os isquios, que são os ossos da bacia, e através disso eles conseguem te direcionar o melhor silencio. Inclusive, tem lojas que tem silencio para emprestar para o cliente, para que ele teste, e verifique se aquele silencio é o confortável para ele. É um problema, às vezes, as pessoas pensam que o silencio, quanto mais largo é, mais confortável vai ser. Nem sempre, porque se você tem uma característica de bacia, de formação dos ossos da bacia, o silencio é adequado para aquele cara. Não adianta você comprar o maior, porque talvez não vai ser o mais confortável. É isso aí. Vamos lá. Pergunta de Silas Charleville Boa tarde, cubo para 10 velocidades K7 Estou querendo colocar apenas 7 ou 8 velocidades. Quantos espaçadores deve-se usar? Não sei. A gente tem que pegar o manual e dar uma lida para saber quantos milímetros vão faltar dentro desses dois que você colocou aí. Não consigo te precisar falar, põe um de tanto ou dois de tanto. Pergunta de Cauã Barbosa Qual será o próximo curso online que vocês vão disponibilizar? Quer saber sobre qual o curso online? Comprar as ferramentas antes de fazer o curso? Não. Você não compra as ferramentas antes de fazer o curso. Faça o curso e vá comprando as ferramentas de acordo com o que você acredita que vai ser a sua necessidade. A gente como instrutor está aqui na escola para auxiliar também nisso. Então durante a aula você pode perguntar, putz, mas eu quero mexer nisso na minha bike. Qual é a mais vantajosa, comprar essa ou aquela? A gente vai mostrar para você fisicamente, vai te dar os códigos durante a aula e vai te ajudar a criar esse enxoval de ferramenta para um aspecto profissional e para um aspecto doméstico. Roberto Mecânico O que acha do canote KCNC? É, é bom. É bom. Só é um pouco detalhe, tem um pouco de detalhe ali, as particularidades no parafuso de micro ajuste dele. Mas é bom. Deco Honda Quadros que originalmente vêm com movimento central press fit, são compatíveis com movimento central Valotec 2? Não, não são. Kleber Davis Estou querendo comprar um compressor para secar peças e alguns serviços como tubulas. Pode me indicar algum? Se você tiver no âmbito doméstico, um compressor pequeno aí de 50 litros? 30 litros? Quantas vezes é o que a gente tem na oficina? É, de 50. 50 litros, pequenininho. Atende. Num aspecto comercial, parte de um 120, tá? Porque senão você vai gastar muita energia. Pergunta de Carlos Santana Salve galera! Num câmbio SLX GS, dá para trocar as hastes para SGS? Para usar um cassete maior sem usar adaptador? É... Eu acredito que não. Na verdade, vou ser bem honesto, eu não lembro de cabeça, velho. Teria que olhar na foto explodida do câmbio para saber se dá ou não. Mas eu não lembro de cabeça para te dizer se dá ou não. É muito difícil achar para comprar também. Eu acho que seria o maior impedimento. É porque normalmente vende só o lado externo do câmbio, né? Que é o que normalmente quebra. Eu acho que não é. Tem que verificar no manual. No manual. É isso. É isso aí, gente. Terminamos então mais um AskBike. Gostaria de agradecer a você que assistiu. Baixe nosso aplicativo, como eu falei. A gente está lançando sempre novos cursos na plataforma EAD. Com descontos exclusivos para os alunos e as pessoas que têm nosso aplicativo baixado. Toda a comunicação que a escola manda tem sempre uma semana e alguns dias de antecipação em relação ao mercado de forma geral, através do nosso aplicativo. Marque a opção de notificação aqui do canal. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E faça com que outras pessoas também tirem as dúvidas delas. Porque pode ser uma dúvida sua que vai te ajudar amanhã no seu dia a dia. Beleza? Obrigado e até semana que vem. Valeu. Tchau.